Uou, 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 juleão de oz Passei por perto e olha aí Meio de linda e atrevida O teu sorriso era o céu Só te queria na minha vida Chegaste agora, não vais embora Vem pra mim E do mundo, um paraíso Só pra ti Me agradeceste, me deste a mão Vem pra mim Deixe comigo o teu sorriso Oh baby E virá lá só mais um mar Chega perto de mim Para acordar do teu lado Viver um amor sem fim Já vi que não és miúda Sabes bem cuidar de ti Quando me mandas embora Eu vivo Oh baby Quero ter-te sempre Comigo Mas tu não mereces Fui chegando perto Sou amigo Mas nunca deu certo Amigo Não dá mais para insistir Não mudei Não vou mais atrás de ti Cansei Estas noites que vivemos serão Guardadas para sempre Guardadas para sempre no meu coração E acordar-te com um beijão E acordar-te com um beijão Viver um amor sem fim Sabe que não és miúda Sabes bem cuidar de ti Quando me mandas-te com um beijão Eu vivo Oh baby Quero ter-te sempre Comigo Mas tu não mereces Oh baby Fui chegando perto Sou amigo Mas nunca deu certo Para mim Wow 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 Vira lá só mais uma Chega perto de mim Para acordar do teu lado Sem fim quero ter-te sempre Comido mas tu não mereces Fui chegando perto Sou amigo mas nunca deu certo Para mim Quero ter-te sempre Comido mas tu não mereces Fui chegando perto Mas nunca deu certo Para mim Comido mas tu não mereces